Mais de 9 mil bombeiros combatem no estado americano da Califórnia mais de 20 incêndios que já obrigaram milhares de pessoas a abandonar as suas habitações. O fogo consumiu já mais de 18 mil hectares de floresta e provocou a morte de um bombeiro. A Califórnia sofre uma seca considerada uma das mais graves de sempre.